da FUCAM, a Fundação Educacional Caio Martins. Vamos então acompanhar os trabalhos desta reunião. Salvou no gongo, viu, Cássio? Ata da sétima reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 8 de maio de 2023. Presidência da deputada Leninha e dos deputados Betinho Pinto Coelho e Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 30 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Andréia de Jesus, segunda secretária, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que serão aprovadas sem restrições. A seguir, a presidência suspende a reunião por dois minutos para entendimentos das lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos e nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que suscitam questão de ordem os deputados Cristiana Silveira e Alencar da Silveira Júnior e a deputada Ana Paula Siqueira. Essa solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da professora Elza Mello. Após homenagem póstuma, a presidência registra a presença em plenário da ex-deputada Maria Campos, prefeita municipal de Contagem. Nesse passo, suscitam questão de ordem a deputada Andréia de Jesus e o deputado Ulisses Gomes, este solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Flávio Antônio Bechir, irmão do deputado Duarte Bechir. Após homenagem póstuma, solicitam questão de ordem as deputadas Bela Gonçalves e Macaê Varisto. Ato contínuo vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Gustavo Santana, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei número 1086-2019 seja apreciado em último lugar e que o projeto de lei cumprimentar 1823 seja apreciado em quinto lugar. Na sequência, é submetido a votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 2009-2020, na forma do vencido 1, na forma do vencido em primeiro turno. Isto, postos, são submetidos à discussão e à votação nominal e aprovados cada um por sua vez em segundo turno. Os projetos de lei número 3644-2016, na forma do vencido em primeiro turno 351-2019, na forma do vencido em primeiro turno 1.283-2019 e na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei cumprimentar 18-2023 e, tendo sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria. Os deputados Sargento Rodrigues, Lucas Rasmar, Ricardo Campos e Cristiano Silveira. A seguir, é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei cumprimentar 18-2023, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Nesse passo, a presidência registra a presença nas galerias de alunos da Escola Estadual Guilhermino de Oliveira, do município de Contagem. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.990-2021 e, tendo este sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria. O deputado Eleco Pimentel, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 2.990-2021, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Ato contínuo, a presidência registra a presença em plenário do deputado federal Eros Biondini. Na sequência, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei 3.689-2022, na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei número 4.279-2017, na forma do substitutivo número 1 e 2.103-2020, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.219-2021 e, tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra deputada Ana Paula Siqueira, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.219-2021, na forma do substitutivo número 2. E, suposto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 3.442-2022, na forma do substitutivo número 1, 3.574-2022, na forma do substitutivo número 1, e este sendo prejudicado, desculpa, substitutivo número 2, e este prejudicando o substitutivo número 1, e 1.086-2019, na forma do substitutivo número 1. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se à terceira ordem da fase do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de lei complementar 18-2023 e dos projetos de lei número 3.644-2016, 3.51 e 1.283-2019, 2009-2020 e 2.990-2021 e 3.689-2022. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto o deputado Antônio Carlos Arantes e a deputada Beatriz Serqueira, após o que suscita a questão de ordem do deputado Alencar da Silveira Júnior. Nesse passo, fazem uso da palavra para a declaração de voto as deputadas Ana Paula Siqueira e Ione Pinheiro, e os deputados Mauro Tramonte e Coronel Henrique. Após a questão de ordem, suscitada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Bosco. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência insere a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Eduardo. Como a sua voz está bastante prejudicada, se achar melhor, eu posso convidar uma outra pessoa para substituí-la. Não, que está tranquilo agora. Tranquilo? Então, continua com a palavra, me manda mais três atas, por favor. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa, ordinária da vigésima legislatura, em 9 de maio de 2023. Às 15 horas, desculpa, às 14 horas e 15 minutos comparecem a deputada Andréa Jesus, o deputado Aris Santiago, as deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, os deputados Binda Bulança, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Douglas Melo, Elismar Prado, Fábio Avelar e as deputadas Macaé Evaristo, Maria Clara Marra e os deputados Leandro Pimenta e Ulisses Guimarães. Com a presença de 15 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com ordem do dia regimental. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 10 de maio de 2023. Às 14 horas e 15 minutos, com a presença de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 10 horas. E para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Ata da reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 11 de maio de 2023. Presidência do deputado Gil Pereira. Às 14 horas e 15 minutos, com a presença de 23 parlamentares, a presidência deixa de abrir por falta de coro e convoca as deputadas e deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Muito obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-as por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Luísse Gomes. Com a palavra, deputado Luísse Gomes. Com a tua ausência, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Que alegria poder falar nesse plenário. Logo após uma grande e importante reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que aconteceu nessa quarta. Nós começamos o trabalho por voltas das 9h30 e recebemos quase mil auxiliares de serviços da educação básica da rede estadual. Então, quero compartilhar com os colegas como é que foi esse processo, a importância da audiência da Comissão de Educação. O quanto inédito e histórico foi isso, não é da Assembleia Legislativa acolher um setor que é tão importante para as nossas vidas na escola, mas que são tão invisibilizados. Geralmente, falamos magistério, geralmente falamos professor, professora. Mas sem os auxiliares de serviço, a escola não funciona. E ontem, quase mil auxiliares de serviço da educação básica, aqui na Assembleia Legislativa, que era um dia estadual de luta e de paralisação das ASBs de todo o Estado, nós tivemos a honra de fazer parte deste dia com uma importante audiência pública, com a paralisação aí na casa dos 90%, nas mais de 3.500 escolas estaduais, essa grande adesão à paralisação e essa grande participação aqui na Assembleia. Imaginem, nós tivemos um auxiliar de serviços, vários, que vieram de Espinoza, Chapada Gaúcha, Leopoldina, de várias, cada canto desse Estado, Passos, Itaobim, vou lembrando aqui as cidades, porque a gente teve daqui da região metropolitana, teve gente que viajou a noite inteira. no ônibus, veio, participou aqui da atividade da comissão, depois participou de uma manifestação de rua que aconteceu aqui na capital, depois pegou o ônibus de volta. Hoje, às seis horas da manhã, está dentro da escola. Várias, inclusive, sequer tiveram condições de, ao chegar nas suas cidades, ir em casa, tomar um banho, recuperar o fôlego, tomar um café e ir para a escola. Muitas chegaram direto na escola, elas chegam, o quê? 15 para seis, seis horas da manhã, para preparar a escola, que são essas pessoas, as auxiliares de serviço, que tornam o ambiente da escola acolhedor. Tornam o ambiente acolhedor, primeiro, quando elas nos acolhem na portaria, porque quem for em uma escola estadual, via de regra vai ser recebido por um auxiliar de serviços na porta da escola, que vai te receber, que vai fazer o encaminhamento até onde você precisa ir da escola. Torna o ambiente acolhedor quando elas fazem a comida, a alimentação escolar. Porque vocês sabem que, nas nossas memórias afetivas, nós lembramos desse momento da comida, desse momento da partilha. elas tornam a nossa escola acolhedora quando elas limpam todos os ambientes. E cada vez tem um número menor de auxiliares de serviço que cuidam de toda a alimentação escolar. Ontem me lembro de uma auxiliar de serviço que falava que fizemos 70 quilos de arroz em um dia. Essa é a vida dentro de uma cantina. Às vezes, chegamos na cantina, ano passado eu vivi essa experiência algumas vezes, porque visito escola por dever de honrar aqueles que me colocaram aqui nesse espaço da Assembleia Legislativa. Então, visito os locais de trabalho com frequência. Às vezes, encontramos duas, três geladeiras, dois freezers. Às vezes, não tem nem onde colocar o freezer dentro da cantina. Às vezes, vemos uma superestrutura, mas o que vimos ontem, por isso que foi a importância desta audiência, é que nós vimos a realidade que elas vivem. É sobre essa realidade, presidente, que eu quero compartilhar com todos os colegas, com a população que acompanha os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa. Porque ter mais de quase mil auxiliares de serviços numa audiência pública da Assembleia Legislativa, preciso entender o que fez com que essas pessoas, na maioria mulheres, que é uma característica da educação, a maioria é sempre constituída por mulheres, no nosso caso da educação. O que fez com que essas mulheres e esses homens se deslocassem da sua casa, aceitassem esse sacrifício de deslocamento em estradas, que nós sabemos que nem todas, ou a maior parte delas, elas não são um tapete que tem uma grande condição de viagem. Então, enfrentaram as condições precárias das estradas para estarem aqui e depois fazer esse bate-volta, retornando aos seus locais. Elas vieram aqui porque elas estão sendo chamadas pelo governo do Estado de coletoras de lixo. Muito respeito à profissão de coletores de lixo, mas vocês observaram, quando eu descrevi as atividades das auxiliares de serviço, não é isso que elas fazem dentro da escola. Elas cuidam da alimentação escolar, elas cuidam de pequenos reparos na escola, também é outra parte do trabalho delas, elas cuidam da entrada da escola, e elas cuidam da limpeza do ambiente escolar. Então, é desrespeitoso com uma trabalhadora quando o seu patrão faz o registro da sua situação funcional, dizendo de algo que ela não faz. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema, eu já encaminhei ao governador do Estado, eu não sei a dificuldade, demoram quando, não sei se é porque eles leem o nome, que assinam o ofício, quero crer que não, mas já encaminhei ao governador do Estado, e quero muito pedir que me responda formalmente a situação que nós estamos enfrentando, e eu até trouxe, se der tempo eu mostro, hoje vai ser um dia que eu vou falar bastante aqui no plenário, porque, e já falei, acho que aqui no plenário, já falei em comissão também, que elas, aqui, achei, quando você pega o extrato previdenciário, as auxiliares de serviço, colegas, parlamentares, deputados e deputadas, elas são contratadas pelo INSS, na sua grande maioria, nós estamos falando de mais de 35 mil pessoas que atuam nas escolas estaduais. Como elas são contratadas pelo Regime Geral de Previdência, o Estado desconta a sua contribuição do contra-cheque delas e repassa ao INSS. E aí eu estou aqui com vários extratos previdenciários em que, a partir, começa a partir de outubro, aqui eu achei, a partir de outubro, esse aqui, por exemplo, esse extrato previdenciário de um auxiliar de serviços, tem o nomezinho dela aqui, mas o nome dela não é necessário para a gente, ela está no extrato previdenciário dela desde outubro do ano passado, sem o registro da contribuição previdenciária dela, aqui, 2022, outubro, novembro, dezembro, sem a contribuição previdenciária. Neste meu exemplo aqui, inclusive, ela está com a origem do vínculo dela, ela está adoecida. e teve indeferido, aqui, se alguém conseguir ver aqui, indeferido o seu pedido de auxílio-doença, porque na contribuição previdenciária dela, a partir de outubro, não consta que ela está contribuindo para o regime geral. Se não consta, o INSS não lhe dá o direito ao benefício do auxílio-doença, do seu afastamento. Mas também aquelas auxiliares que estão procurando o INSS para a aposentadoria, não têm conseguido dar o encaminhamento a isso. E eu encaminhei já isso ao governador, já tem um tempo. Informalmente, quando perguntamos a um secretário ou outro, eles falam que é um procedimento que tem a ver com o governo federal, com o INSS. Mas, então, eu quero pedir que formalizem para nós, porque no extrato previdenciário, o que consta é a ausência de contribuição. Isso está impactando na vida das pessoas. E tenho certeza que isso motivou que as meninas viessem aqui fazer essa forte mobilização nesse último dia 10. Bem, um outro problema é que nós estamos com uma situação gravíssima, que é o Estado praticando remuneração abaixo do salário mínimo. Nós estamos no mês de maio, então, o governo praticou durante todo o ano, de 2023, uma remuneração, desculpa, abaixo do salário mínimo. E aí, qual foi a nossa surpresa? Quando, além de nós termos a Constituição Federal, que garante o direito fundamental ao salário mínimo, nós também encontramos um parecer da Advocacia Geral do Estado, parecer de número 16.502, de 5 de outubro de 2022, quem, inclusive, fez a consulta foi a Polícia Militar de Minas Gerais. exatamente sobre isso, sobre o pagamento de salário inferior ao salário mínimo. Então, a posição da Advocacia Geral do Estado é que o Estado não pode praticar remuneração inferior ao salário mínimo. Eu vou fazer a leitura aqui, desse parecer, da Advocacia Geral do Estado. Sendo assim, caso o servidor ocupante de cargo com jornada reduzida não faça jus a outras vantagens que elevem a sua remuneração ao valor do salário mínimo, a administração deve proceder à complementação. Vamos traduzir. É um Estado que não cumpre o que a Advocacia Geral do Estado lhe determina, porque esse parecer é de outubro do ano passado. E nós temos cobrado desde o início desse ano que o governo está praticando o salário abaixo do mínimo e não está fazendo a complementação. Mas, Beatriz, ela pode ter alguma coisa além do vencimento básico? Tem não, gente. Eu acabei de dizer que como elas são na sua grande maioria contratadas, contratadas não tem nada, não tem nada, porque não tem carreira. Então, nós estamos falando de mais de 35 mil pessoas que são contratadas pelo Estado e que estão praticando um salário abaixo do salário mínimo, contrariando não só a Constituição Federal, mas a própria Advocacia Geral do Estado. E um outro dado grave é que as auxiliares de serviço, que segundo o plano de carreira, o plano de carreira delas vai até o ensino médio de escolaridade. Eu vou tentar achar aqui a tabela para mostrar para vocês. Achei. Aqui, a tabela das auxiliares de serviço, a tabela sempre está lá na legislação. É a tabela do plano de cargos, carreiras, salários do Estado. Aqui são três níveis da carreira. O ensino, a quarta série do ensino fundamental, que chamamos hoje de ensino fundamental incompleto. O ensino fundamental, que é o ensino fundamental completo. E o ensino médio. Sabe o que o Estado faz? O Estado sempre contrata as pessoas pelo ensino fundamental incompleto. No momento em que temos toda uma discussão do plano estadual de educação para avançar na escolarização da população mineira, no momento em que ter pessoas com ensino fundamental incompleto deve ser um problema do Estado, para que o Estado melhore a escolaridade da sua população, mas o Estado faz questão de remunerar as auxiliares de serviço somente como se elas tivessem ensino fundamental incompleto. Mas, deputada Beatriz, as pessoas têm ensino fundamental incompleto? Sim, algumas, várias, podem ter ensino fundamental incompleto. Mas as que têm ensino fundamental, que está previsto aqui, o salário delas no caso de ensino fundamental. E as que têm ensino médio, que também está previsto aqui na carreira, eu não estou inventando, está na legislação. E que o Estado insiste em remunerar pelo mais baixo, que é o ensino fundamental incompleto. Então, essa é uma outra situação grave que nós tratamos ontem, durante a audiência. A audiência foi até de 9h30, até umas 13h. Escutamos todas as pessoas que nós conseguimos nesse período. E o que eu acho que foi mais importante nesse processo todo é dizer o quanto elas são importantes. dizer o quanto nós não aceitamos essa invisibilidade que o Estado tenta lhe impor. O Estado ontem aprendeu uma lição, porque ele teve lugar que contratou marmita, teve lugar que deu uns comandos estranhos para contratar pessoas, para fazer a comida na escola, pagando R$ 120, que foi uma contradição. Já teve R$ 120, depois nós tivemos a informação da secretaria que essa ordem não partiu aqui de Belo Horizonte, mas partiu de alguma superintendência regional de ensino. O Estado remunera auxiliar de serviços à hora, à hora, à hora, não à hora. Está vendo aí os vícios da linguagem quando falamos de educação e falamos de professor. Mas da auxiliar de serviços, a hora de trabalho que o Estado remunera é R$ 6,9, R$ 6,90. E só para fazer a alimentação, não cuidar das outras tarefas e sem cumprir uma jornada diária de trabalho, que é de seis horas, no caso das auxiliares de serviço, o Estado, alguém teve a brilhante ideia de querer contratar por R$ 120,00, de pessoas que não recebem salário mínimo. Então, essas são as questões que nós tratamos ontem. Nós demos aí um tempo para que, durante os próximos 30 dias, o governo veja essas situações. Nos colocamos, presidente, como Assembleia Legislativa, Comissão de Educação, mediadores nesse processo. Falamos, inclusive, que vamos procurar os líderes, já fiz isso, já procurei os líderes, os blocos do governo aqui na casa, para que nós possamos avançar nessa mediação. Mas, de qualquer forma, a grande lição das auxiliares de serviço do último dia 10, que foi a última quarta-feira, foi da organização coletiva. E, quando nós nos organizamos coletivamente, ninguém tira isso das pessoas. Elas se sentem fortes exatamente pela organização coletiva. Então, quero finalizar deixando um grande abraço a cada auxiliar de serviços pela importante luta desta quarta-feira, por todos aqueles que puderam vir à Assembleia, mas por tantos outros milhares, mais de 30 mil auxiliares que pararam as suas atividades demonstrando que elas querem respeito e exigem serem tratados com dignidade e respeito pelo governo do Estado. Então, essas são as minhas considerações, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz. Com a palavra, deputado professor Crichton. Obrigada. Presidente. Presidente, boa tarde. Eu queria solicitar encerramento de plano por falta de quórum aqui no plenário. Vamos fazer antes uma recomposição de quórum. Não tendo quórum suficiente, Beatriz está saindo rapidinho. Deputado Binda Muancia, para fazer aqui a leitura da recomposição de quórum. Obrigada. É bom que faz exercício, não é? Obrigada. 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 Tadeu Martins Leite Leninha Duarte Bechid Betinho Pinto Coelho Antônio Carlos Arantes Alencar da Silveira Júnior João Vito Xavier Adriano Alvarenga Ale Portela Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus Arlen Santiago Arnaldo Silva Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Binda Ambulância Presente Bosco Bruno Engle Caporezo Carlos Henrique Cássio Soares Celinho Citrossel Charles Santos Chiara Biondini Coronel Henrique Coronel Sandro Cristiano Silveira Delegada Sheila Delegado Cristiano Xavier Presente Dorgal Andrada Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Doutor Maurício Eduardo Azevedo Elismar Prado Elismar Prado Enes Cândido Elismar Enes Cândido Fábio Avelar Gil Pereira Grego da Fundação Gustavo Santana Gustavo Aladares Ione Pinheiro João Magalhães Leandro Genaro Leleco Pimentel Leonidio Bolsas Lohana Lucas Lasmar Ludi Falcão Luizinho Macaé Varisto Maria Clara Marra Maro Henrique Caixa Marli Ribeiro Marquinho Lemos Mauro Tramonte Nayara Rocha Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Professor Cleito Professor Wendel Mesquita Cadê o Cleito? Desculpa Cleito Desculpa Rafael Martins Raul Belém Ricardo Campos Roberto Andrada Rodrigo Lopes Sargento Rodrigues Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Vitório Júnior Zé Guilherme Zé La Viola Por favor, faça a segunda chamada Deputado Vim Chamar todo mundo de novo Segunda chamada Tadeu Martins Leninha Duarte Bechid Betinho Pinto Coelho Alencar da Silveira João Vítio Xavier Adriano Alvarenga Ana Paula Siqueira André de Jesus Arlen Santiago Arnaldo Silva Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Bosco Bruno Engler Presente Caporezo Carlos Henrique Cássio Soares Celinho Citroacel Charles Santos Chiara Biondini Coronel Sandro Cristiano Silveira Delegada Sheila Dorgal Andrada Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batis Doutor Maurício Enes Cândido Fábio Avelar Gil Pereira Grego da Fundação Gustavo Santana Gustavo Aladares Ione Pinheiro João Magalhães Leandro Genaro Leleco Pimentel Leonidio Bolsas Lohana Lucas Lasmar Lud Falcão Luizinho Macaé Varisto Maria Clara Marra Mário Henrique Caixa Marli Ribeiro Marquinhos Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Nayara Rocha Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Professor Wendel Raul Belém Ricardo Campos Roberto Andrada Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Zé Guilherme E Zela Viola 16 Presidente 16 presente Não há número regimental Para continuarmos essa sessão A presidência encerra a reunião E convoca os deputados E os deputados Para reunião especial De logo mais 20 horas Destinada a homenagear O programa universal Das forças policiais Pelos 5 anos De sua fundação Levanta-se a reunião Obrigado a todos Agora são 2 horas e 47 minutos